Música Cara eu não mudo muita coisa não Eu faço isso aqui, já era, já foi Pra mim já foi já, entendeu A gente tá movendo pra algum lugar E aí sobrevivente Tranquilidade Eu tô meio desnorteado né Exatamente cara Me chamo K-Lol Que dia é hoje? Ah, algum dia em 2073 Depois que os militares explodiram tudo Não sobrou muita gente por aqui E os que sobraram Não podemos confiar O sinal de rádio está meio ruim Mas antes do sinal cair Me traga alguns suprimentos Estarei à sua espera Tranquilidade, tranquilidade Vou ver aqui, pegar um suprimento Ele pede uma bandagem tristecida Pô, isso aqui a gente já fez Isso aqui ainda não mudou Tá de boa, iniciozinho Precisa aí de mudar Um tutorial isso aqui Tutorialzinho pra vocês Quando forem entrar Tranquilidade Aí, pegamos três aqui Vamos lá entregar Aí, ó Vamos aí a parada, irmão Exatamente Para sua ajuda Vou te entregar alguns armamentos Eita, caralho Vou te manter a distância dos zumbis O tamanho dessa arma, filho Você pode acabar sendo mordido Na situação Mate zumbi Matar três zumbis É três zumbis com três balas, né? Mais um, mais um, mais um Ih, caralho, deu ruim Deu ruim, deu ruim, deu ruim Deu ruim, deu ruim Calma, calma aí Calma, calma Foi, foi A energia da cidade caiu Vou precisar que você reinicie o gerador Tranquilidade Acredito que isso também melhore a comunicação via rádio da cidade Tá, nossa, cara Mas você vai deixar essa arma comigo, né? Essa arminha aqui Tá no estilo, hein? A arminha tá no estilo Aí é pra ler as patch notes aí Não discurso, tá ligado? Eu disse que você não poderia confiar em qualquer um Ué Mano, eu saí com a arma Eu acho que deu uma bugada Legal, não? Ah, pô Que que é isso que eu tô recebendo aqui, Leodão? Ih, mano A parada tem que ser assim, tá ligado? Não tem essa de Pá, pá Não sei o que, velho É assim mesmo, mano Quando o cara sai vivo Aí tem que ter recompensas, tá ligado? Não, pô Que que faz assim? Quando o cara sai vivo daquela situação Tem que ter recompensa, pô Não tem essa não, ó Entrou no servidor Bota aqui, ó Código Aí você vem aqui Aí coloca, ó Ó, ó Tonhão, ó Pufo Clicou Regatou Já ganha mochila Já ganha ração Ganha bebida E ganhou as moedas ainda, tá ligado? Eu acho que é isso Deixa eu dar uma olhada aqui, né? É isso mesmo, né? Ganhou as moedinhas ainda, tá ligado? Tem alguma coisinha nova aqui, ó Aqui tem um pack de beta Caralho, tem um negócio todo aqui pra beta, hein, mano? Daqui a pouco não pega esse beta aí Bora, eu só entrar aqui nesse negócio aqui Nossa, limite de peso atingido Eu acho que eu não ganhei um monte de coisa Mas eu acho que eu tô com VIP Ó a mochilinha, cara Maneirinha essa aqui Só pegar? Aí, ó Agora mudou aqui a safe zone, ó A safe zonezinha agora tá diferente, hein? Vou dar uma olhada aqui Como é que tá? Vocês tinham parado lá Se eu comprasse e ia ficar na outra? Meu Deus Olha isso aqui, cara Tranquilidade? Tranquilo, tranquilo É isso aí, você é bonito, irmão É isso aí, porra Olha o estilo Na moral, você tá bonito, velho Na moral mesmo, velho Bicho é arrombado, velho Deixa eu ver o que tem É... Parado aqui, velho Vou dar uma olhada aqui Fazer uma olhada, calma Ah, mudou as coisas paradas no mapa As regiões de trocação de tiro aqui, ó No meio da água Tem coisa nova aí pra gente dar uma olhada, hein Não, se eu subir, não vai enlogar agora Calma Deixa eu dar uma olhada aqui Eu não sei nem se eu tenho carro Acho que não tem, não, velho Ó, quem quiser entrar no servidor Tá na descrição da live, hein, mano É aqui, né, rapaziada Qualquer informação, dá uma olhadinha lá, hein Não, aqui já foi as armas Já era, já não dá mais Agora eu vou ver o baú VIP Ó, se é o baú VIP, tá cheio Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer Porque eu tô ao fumo, mano Não tem nem casa Como é que eu vou fazer pra sair daqui, cara? Não tem carro Não tem carro, não tem casa Ó, eu tenho um helicóptero Pô, ué O que eu posso fazer com esse helicóptero aqui? Calma Pelo menos vamos olhar de cima o que tem aqui de cima Olha que maneira Aí, ó, tem, tem, pô Tem aqui, ó Ah, eu já vou pegar esse pack aqui já, pô Vem casa, vem tudo aqui, né Vou pegar esse pacote aqui logo, pô Pronto, tem que ver Agora é o seguinte Agora a gente consegue pegar uma casa nível 3, tá ligado? Agora eu vou pegar um carro aqui E não vai pra algum lugar aí Tá, agora é o seguinte A gente tem que achar uma casa aí, tá ligado? Uma casa nível 3 só pra gente guardar nossas coisas, velho Lugar bom pra ter uma casa Aqui não dá mais, a hora vermelha Daqui a pouco não vai haver detalhes nesse aqui, cara Mano, tem muita árvore aqui no mapa agora, hein O que é isso, cara? É muita árvore, velho Olha isso, velho Tá tudo cheio de árvore agora Pô, ficou maneiro assim agora, hein Agora ficou mais, mais, tá ligado? Mais zumbi isso aqui, velho Pô, ficou maneiro pra fazer tipo um RP, tá ligado, velho? Zumbi? Só não vi eles ainda, mas Aí, velho, eles aí, ó Estaram aqui já, velho Acho que isso aqui é coisa de clã, velho Algum clã pegou isso aqui, velho Acho que eu vou pegar aqui no lago, mano Vou lá no lago Mano, eu gostei assim, velho Pô, cheio de árvore assim Vai ficar da hora demais, velho Olha isso Olha que doideira que tá o lago, cara Ah, vai ser aqui, vai ser aqui minha casa Pra nem saber, velho O problema é esses monte de zumbi aqui, cara Que eles vão vir atrás de mim agora Eu não tenho nada pra bater Aí, essa aqui tá maneira, hein Pô, essa casa aqui tá maneira, hein Eu gostei dessa aqui, hein, ó Frente aqui, pá Que boa aqui, não é minha Deixa eu só comprar minha casa Essa aqui é minha agora, tá ligado? E se eu falar que não era pra entrar nas casas Porque tá bugado Será que já desbugou, velho? Calma, calma Aqui tá baixando, tá baixando Calma, calma, calma Tá baixando as coisas Não vai dar boa, não Aqui não vai dar boa, não, hein, mano Só tem que comprar um carro gigante, mano Deixa eu ver um caminhão gigante, tá ligado? Com 800 quilos, tá ligado? Vou ter que... Deixa eu falar um negócio com o cara aqui Aê, cara Agora eu não consigo guardar as coisas Mano, isso aqui tá um cenário Pô, isso aqui tá cenário de zumbi, velho Isso aqui tá cenário Agora tá bonito o negócio, hein Agora eu tô gostando Pô, olha isso aqui, mano Essa ponte Novamente, se você tiver dentro do servidor Dá barra código Usa tonhão aí Que você vai ganhar umas paradas, hein Vai ganhar mochila Ganha as comidas Eu sei que você tá querendo as comidas, irmão Você vai ganhar Falando e bagulho Tá muito doido aqui, filho Ai Aê Agora nós vamos tirar o carro Que nós pegamos lá Pô, aqui, ó Cadê nosso carro? Aê, cara É isso aqui, ó Isso aqui que nós tá falando Aê, ó É isso aqui Agora eu vou tacar tudo aqui dentro Agora eu vou tacar tudo Vai pra lá Pronto Agora sim, velho Bom, maneiro a animação aqui Ó, irmão Calma aí, rapidinho Deixa eu te perguntar, mano É, aonde que é o local infectado Você sabe? Pô, eu acho Eu não sei muito bem Mas eu acho Que são as zonas vermelhas Acho que elas são infectadas Não demorou, irmão Valeu, hein Valeu Estamos começando aqui Uma nova temporada aqui, tá ligado? Não faz vizinho Já temos adiantado Pegamos aqui a nossa casinha novamente Pra gente ficar certinho Estamos com um carrinho novo E tem algumas novidades Uma dessas novidades É que a cidade tá toda Tipo assim Cresceu árvore, mano Jogaram semente em todo o planeta aqui E cresceu muita árvore, velho Todo lugar tem árvore aqui, ó Todo lugar tem árvore Tá bonito o cenário Aqui do lado da nossa casa Já tem um avião caído ali também, ó A gente pode dar uma explorada ali depois Por enquanto A gente vai dar uma explorada agora Pra gente fazer as novidades na rua, entendeu? Então, vamos meter o pé aqui Nossa casa é essa daqui Depois eu mostro o interior pra vocês Vambora, vambora Vamos dar uma saída por aqui Vamos dar uma olhada em volta da minha casa Olha isso aqui, velho Eu quero dar uma checada aqui, tá ligado? Tá vendo um zinho? Acho que não vai ter nada aqui dentro pra nós, né? O cenário tá bonito ali, hein? Ó, mudando de assunto Não vai olhar lá, velho Vamos olhar lá Porque tem muito curioso aqui Assistindo a live Vamos dar uma olhada lá dentro Logo ver o que tem Ai, meu Deus Sai, sai Deixa eu cair Deixa eu cair Nossa, esses 15 dólares aqui Vai embora Eu acho que eu sou gênio Calma, ó O que o gênio faz pra não perder dinheiro Pronto, pronto Pronto Aqui é gênio, porra Vou dar uma olhada aqui agora Vou dar uma olhada aqui pra cá também Não tem nenhuma novidade aqui em cima Bora, bora zumbi Bora sair daqui Bora sair daqui Não tem nada ali mesmo Já suspeitava E eu vou perder meu dinheiro aqui Aqui pra voltar tem que ser gênio Pra não molhar, hein Aqui tem que ser gênio Aqui tem que ser gênio Vamos avançando aqui, ó Cara, é foda Tipo assim, no vídeo aí Pra cortar pra vocês Que é muito cenário novo Eu queria mostrar tudo, tá ligado? No vídeo, ó Cortar vocês não vão ver isso aqui Olha só Olha o tanto de árvore que tem no mapa, cara Agora, olha o tanto, velho Isso aqui de noite vai ficar muito top, velho Só tô esperando ficar noite aqui Vou esperar ficar noite pra gente poder Nossa senhora Não quebrou o carro Não quebrou, não quebrou Me ficar falando aqui Esqueci de olhar Você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Despertando o nosso Quero te encontrar Também tá maneirinho Vou ter que memorizar Onde eu posso correr com o carro, cara Nossa senhora Tá bloqueado, hein Tá bloqueado aqui Como é que eu vou passar? E aqui tem Olha, botou um monte de pedra aqui, ó Não dá pra passar aqui na direita, ó Tá bloqueado Que da hora, velho Tá muito doido aqui o cenário, velho Olha os caras do Tian Os caras do Tian Não dá pra ver nada, velho Olha o tanto de mato que tem nesse lugar, cara Imagina de noite isso aqui Pra enxergar Chegamos, hein Chegamos no presídio Ele é ali embaixo Tá meio escondido Mas, olha lá Desentrada diferente ali, hein Tem umas coisinhas diferentes no presídio, hein Vamos dar uma olhada ali Vamos dar uma olhada ali Pela frente ali Vamos ver o que tem de novo Eita, caralho Bati Tem umas coisas diferentes Aqui na esquerda, na direita Putz, não, não quero O que eu tô fazendo? Tomei um analgésico Ah, não faz mal, não, né? O problema é que sempre tem um que não tem mato Esse aqui ele tem, Pé Porque não tem como ele tirar, não Isso aqui é do servidor, tá ligado? Tipo assim Eu acho, né, mano? Eu acho que ele Esse aqui ele vai ter Tem loot nesse lugar aqui agora Uma lugarzinha diferente Deve ter uma coisa diferente aqui, né? Vamos ver Nada aqui ainda Tem coisa aqui Tem alimentos Vou pegar alimentos aqui Isso aqui fora não é o nosso objetivo Vamos dar só uma olhada aqui como é que tá Materiais Vamos embora Vamos entrar dentro desse presídio aí Tá tendo até tiro aí já, velho Nossa senhora O bicho tá dando tiro ali, ó Vamos dar uma olhada Vamos ver como é que ele se sai dessa aí, hein? Olha lá, irmão Confia que você vai Que isso? Tem um zumbi novo ali, hein? Não fica do meu lado não Tô quietinho aqui Tô quietinho Tô quietinho, zumbi Vai nele Vai nele Isso Vai nele Vai nele Não tenho nada a ver com isso Pega ele Pega ele também Segurança Cada um com seu BO Cara, ele tá chamando todos os bichos da cadeia pra ele, velho Olha isso Olha, tem a mulherzinha Tem a mulherzinha, ó Malandro Olha isso Todo mundo tá indo atrás daquele cara, velho Dando tiro E eu tô todo camuflado aqui, ó Tô de boinha Tô de boinha aqui, camuflado Vou entrar aqui Dá pra entrar Presídio aqui Pronto Dá pra pegar alguma coisa aqui? Ó, aqui é o hospital Presídio Algum lugar tem que sair, velho Olha, aquele cara limpou tudo aqui pra nós, velho Tá muito de boa aqui agora Raposa do deserto mandou 5 reais Antônio Se você matar uma zumbi e fizer sexo com ela Estará cometendo necrofilia em dobro Quando lançar State of Decay 3VC deveria jogar A la Ru Akibar Alexandre de Moraes O Tonhal vai pegar Tá ficando doido, só arrombado Nada disso Tem nada a ver com você não, hein Cara, State of Decay Não vai jogar Não vai jogar Pra ficar de boa E por que eu faria isso com o zumbi? Cê é doido? Havia um gigante aqui agora Bota uma bazuca, mas é muito difícil, cara Eu acho que eu tenho aqui, mano Toma aí Consegui me passar aqui pela rede, hein, mano Caralho, tô morrendo já Valeu, meu parceiro Eu também Tem que tomar Porque senão Ainda bem que ele lembrou O outro Deu a calma, mano Usar o caminhão pra encher de minério, velho Caralho Eu acho que eu vou fazer essa parada aí mesmo, hein, velho Guardar as paradas na casa Fazer dinheiro com minério Porque minério é que dá dinheiro aqui no início, velho Pô, madeira não dá dinheiro E eu também não sei se dá dinheiro madeira, cara Tá fazendo um teste Conseguiria me dar um machado, não, velho? Putz, mano Eu tava tentando achar aqui Agora eu não peguei um, velho Então eu tô querendo pra testar o lenhador, tá ligado? Você acha que dá dinheiro, mano? Negócio de lenhador? É, eu tô precisando machado pra testar, tá ligado? Se tiver um machado aí pra desenrolar Quando eu testo aí, a gente passa Eu não sei se eu tenho Deixa eu ver aqui Só que não, mano Só tô com o meu negócio aqui, meu facão É isso, meu rei, valeu Valeu, valeu Deixa eu te ferrar arrombado Eu só dei um machado só, cara Ela tem que sobreviver, tá ligado? Mas serrote é caro? Ele quebra Como é que é a situação do serrote? É só pegar essas madeiras qualquer aqui E bater que sai madeira? Cara, tem um lugar aqui atrás Dá pra me vender umas coisas, não tem? Vou vender umas paradas aqui Vai que eles compram Dá pra pegar, mano Olha isso Dá pra pegar a tora Será que não é o que dá mais dinheiro? Aí eu compro um serrote e vendo Qual que é o valor de uma tábua pra vender? Bati numa árvore e ganhei uma mochila A gente pegou quantas tora? Pegamos 14 tora Vamos dar conferida aqui O que que tem aqui Eu consigo vender Ou comprar alguma coisa aqui Esse cara aqui O que o cara aqui faz? Comprar contrabando Aqui a gente consegue comprar mochila, né? Queria saber se dá pra vender pra ele também Mas não dá Esse aqui não dá Vou olhar minha mochila Tem uma madeira aqui, ó Pode ter vendido no Black Market A gente pegar madeira Vamos pegar Vamos pegar minério E depois na hora ali que tiver Tiver de noite A gente pega madeira, tá ligado? Que madeira tem em qualquer lugar De noite a gente não consegue pegar minério Porque senão vai ficar perigoso a rua, tá ligado? O rompedor demora 4 segundos pra minerar A picareta 8 Pô, eu vou comprar aquele rompedor, tá ligado? Pra testar amanhã Amanhã não vai fazer dinheiro, pô Amanhã já entra pra fazer dinheiro É, velho Nossa, olha como é que tá isso aqui, cara Olha como é que tá essa praça, mano Dá pra eu passar na praça de boa? Dá Nossa, olha como é que tá essa praça aqui Olha, tá bloqueado, ó Não tem como passar nessa entrada, ó Olha que doideira, velho Meu amigo, meu amor Tá sinistro aqui, hein? Olha que bonito, velho Tem uma vez com mais detalhes essa praça Tá tudo pra amanhã, tá tudo pra amanhã Amanhã nós sobrevivem legal Tchau 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 Tchau